No BBB, quem é líder ganha um filmaço pra ver e pela primeira vez você também vai entrar nesse cinema. O que os brothers assistem, você assiste. Pra começar, uma história que parece de uma certa casa. Estamos sendo vigiados, sabem tudo o que a gente faz. Lembrou do Big? Só que esse jogo aqui é muito mais perigoso. Tá ficando mais quente. Quando é que isso acaba? Como é que a gente sai? Isso aqui é realismo. Realismo? Você ficou maluco? Foi pra valer. Quando é que vai começar? Amanhã, depois do BBB, tem a estreia do cinema do líder com Skate Roll, o jogo. Eu quero sair daqui agora. O líder vê na casa, você vê na Globo. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece no BBB. E aí E aí E aí